Após Jesse descobrir que o paredão é falso, Boninho deve tomar atitude que surpreende a todos. Como todos sabem, Arthur foi o mais votado com 82,8% dos votos para ir para o quarto secreto. Onde Lai descobriu que o único que ficou realmente triste com sua saída foi Paulo André. Onde escube que era seu amigo teve uma reação surpreendente. Ele apareceu abraçado com Ina e internautas comentaram assim. Não ficou por nenhum momento triste com a saída de Arthur. Se abraçou com a Ina. Uma internauta comentou assim. Scooby é a Viih Tube dessa edição. Lembra que o Scooby grudou no Arthur quando ele voltou do paredão com a Jade? Agora está lambendo a Ina por pensar que a torcida dela eliminou o Arthur. Comentou uma internauta. Isso muitos estão dizendo na internet. Que muitos estão comparando a atitude dele com a atitude de Viih Tube no ano passado. Uma fala que está sendo bastante comentada na internet é que Scooby deu a entender que ficou feliz com a saída de Arthur. Isso muitos entenderam quando em uma conversa com Gustavo Scooby comentou que estava feliz com as pessoas que estavam na casa. Que eram as pessoas que ele queria mesmo que estivessem nesta reta final. Arthur reagiu ao ver a situação e disse que ficou muito chateado. Arthur disse assim sozinho. Douglas e Scooby fizeram críticas a Arthur e comentaram que possam ter motivado a saída dele. Por aquela situação que Arthur não gostou nada nada de PA e ele ter entregado a prova para Lina. E isso que eles comentaram que possa ser o motivo da saída de Arthur. No início da madrugada Arthur liberou o primeiro comando, o cooler. Depois na sequência a manutenção externa, o segundo poder. Já o terceiro poder, Arthur deixou todo sem água bem na hora que Scooby foi tomar banho e acabou a água. Então Scooby foi tomar banho na piscina. Ele pulou na piscina e se banhou lá. Porém na sequência por um vacilo e descurdo da produção que deixou um boneco de Arthur na academia. Jesse foi na academia e viu o boneco de Arthur e começou a gritar. Paredão falso, paredão falso. Arthur não saiu. O boneco dele está aqui. Não tiraram o boneco dele aqui. Fizeram manutenção na casa e não tiraram o boneco dele. É paredão falso. Ela disse para a casa inteira que é paredão falso. Para quem não sabe, como de costume, os bonecos são tirados da academia após a eliminação de algum participante. O ex-BBB Gui Napolitano comentou assim. Eu não acredito que esqueceram de tirar o boneco de Arthur na academia e já sabem que é paredão falso. Nossa senhora. O internauta comentou assim. Incompetência da produção, Jesse descobre que o paredão é falso e avisa toda a casa que Arthur continua no jogo. Jesus, que equipe incompetente. Outros internautas estão pedindo para Boninho consertar o erro e mandar um dame falso para tentar salvar o paredão falso. E isso mesmo que deve acontecer. Boninho deve consertar a incompetência da produção dele. Ele deve colocar Arthur vestido de dame na festa ou mandar um dame falso para assim as pessoas não imaginarem que é um paredão falso. Já que muitos estão pensando que é paredão falso, como Jesse está pensando. E você, o que você pensa a respeito do assunto?